Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense, eu quero indicar pra vocês um filme de drama com uma história bem envolvente, perfeita pra quem tá procurando algo que te prenda do início ao fim. Fica até o final do vídeo que eu te conto tudinho sobre provocação. Filme quente com traições e paixões que se você ainda não conhece, vai querer assistir. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora pro vídeo! A dica de hoje é Provocação, filme de drama e romance lançado em 2004 e que conta com uma história bem picante. Ele é protagonizado por Jeff Bridges, Kim Bessger, Joe Foster e Mimi Rogers. E ele é baseado no livro Viúva por um ano, de John Ivan, e aborda assuntos como amor, sexualidade e tragédia. Então se você gosta dessa mistura de gêneros, muito provavelmente vai gostar desse filme aqui. E aqui na história nós conhecemos Ted Cole, um homem com uma carreira brilhante como escritor de livros infantis. Ele é casado com Meryl e eles vivem em um condomínio de luxo em Nova York. Um casal que aparentemente tem a vida perfeita, mas um trágico acidente ocorrido anos atrás faz com que a vida do casal mudasse. Acarretando nos anos seguintes, uma série de casos de infidelidade muda entre eles. É quando um belo jovem que deseja aprender as técnicas de Ted passa a ser seu novo assistente. Nisso ele vai passar o verão com o casal e o rapaz acaba modificando a vida de todos os envolvidos e faz com que relembrem as feridas do passado. Provocação é um daqueles filmes que você fica tenso desde o começo já sabendo que alguma coisa grave vai acontecer. Principalmente quando envolve traições. Infelizmente ele não está disponível em nenhuma plataforma de streaming aqui no Brasil. Mas se você ficou interessado em assistir, eu vou deixar no comentário fixado aqui embaixo um link do filme completo com ótima qualidade e legendado. Só lembrando que você precisa copiar o link que eu vou deixar e tirar os asteriscos. Então se você curte essa mistura de gêneros, provavelmente vai gostar de Provocação. Então só ir lá e dar o play que vale muito a pena. E aí, você já assistiu a Provocação? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é Sagrado Suspense. E se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeos assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho